Criada e mantida pelo Centro Espírita Allan Kardec, a Casa da Sopa de Cianorte passou por uma grande reforma. O prédio, adquirido pelos espíritas ainda na década de 60, necessitava de uma reforma. O imóvel, que um dia também já foi um lar infantil, ganhou uma nova estrutura física e também novos móveis. Tudo graças a doações de clubes de serviços, sindicatos, poder público e sociedade em geral. Hoje, a Casa da Sopa atende cerca de 60 pessoas diariamente, de segunda a sexta, no horário do almoço. Pessoas que muitas vezes já desistiram da vida, da luta diária e têm na entidade a única maneira de se alimentar dignamente. Muitos também recebem assistência psicológica, tomam banho e ganham roupas novas. Isso graças a uma parceria com o Centro Social Urbano da cidade. Pessoas que encontraram na doutrina espírita um braço amigo. Foi uma longa batalha, mas conseguimos, reestruturamos todo o nosso prédio. Agora vamos atender melhor os nossos meninos, né? Eu falo que são os nossos meninos, são indigentes, são pessoas da sociedade que não tem onde comer também. São senhores já de uma certa idade. E eles almoçam aqui com a gente porque já perderam as suas esposas e não tem como cozinhar. O Externos revelou ainda que o grande objetivo é tentar reintegrar essas pessoas ao convívio social, ao convívio familiar. E que neste ano, quatro alcançaram esta graça, uma vitória de quem pratica o bem para o seu semelhante. Independente até da religião, mas ter a oportunidade de ajudar o próximo, com certeza é uma sensação maravilhosa. Claro, sempre, né? Isso nos engrandece, é muito bom para cada um de nós, ajuda ao próximo. Casa da Sopa, há mais de 16 anos ajudando quem tem fome, assistindo aqueles que perderam suas famílias, suas vidas. Jesus já dizia, dai de comer a quem tem fome.